Oração de São Lucas Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu ao ensinar, do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curaste tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para a maior glória, por toda a eternidade. Amém. Amém.